Música Música Sangue Música 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 Porra que você está ali? Tchau, você está? Você está aqui? Você está aqui sem nada. Não há nada. Você está aqui, você está aqui. Tchau. Tchau. da o o o o o o o o o Não será para a barriga? Por isso é para a barriga não? Por isso? Para a barriga não? Por isso aí? Por isso aí? Para o barriga não? Para isso aí? Sim! 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 Sim, vim aqui! Sim! 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 Eu sou. Eu não te chamo de 0,004,003,003,003,003,003,003,004,003,004,002. Eu não tinha que chegar lá na cidade. Eu não tinha que ir. Eu não tinha que chegar. Isso era um idiota. Eu não adorava. Quase no fim do que eu não ia. Ainda não tinha que fazerva. Não, não, não. Amém. Amém.